Aí, macho, botando um peso aqui pra balancear. Será que deu o que tá pesado? Tô lascado, hein, velho? Vai botar mais uma! Ei, velho, vocês tão com onda. Vai, Batoran, vai, frota! Agora o Diogão! Show! Shake de quebra-angulo! Batoran! É, show! Logo eu que amava o meu cavalo, ela me fez vender meu gado.